Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 13 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Gêmeos, hoje é um dia crucial em sua vida emocional. Você sente um fardo pesado em seu coração e mente, como se estivesse preso em um ciclo interminável de tristeza e ansiedade. Você pode estar lidando com uma situação que parece não ter solução, e isso o deixou sentindo que a única saída é ir embora para evitar mais dor. No entanto, o universo tem uma mensagem importante para você. A luz está começando a brilhar através da escuridão. Hoje, é essencial que você não tome decisões precipitadas. Mesmo que você sinta a necessidade de agir imediatamente para aliviar sua angústia, é crucial que você reserve um tempo para meditar e refletir. A solução que você busca está a caminho, mas a ansiedade que você sente pode nublar sua visão e dificultar que você veja os sinais que o universo está lhe enviando. Lembre-se de que você tem uma força interior imensa. Você já superou desafios antes e pode fazê-lo novamente. No nível emocional, você pode estar enfrentando um relacionamento que o deixou em um estado de confusão e desesperança. Essa pessoa especial para você tem sentimentos profundos, mas eles se movem em um ritmo mais lento do que você deseja. É natural se sentir frustrado com a lentidão com que as coisas estão se movendo, mas é importante reconhecer que esse ritmo lento não significa falta de interesse ou amor. Na verdade, essa pessoa está lidando com seus próprios medos e bloqueios emocionais, tentando encontrar o equilíbrio entre seus sentimentos e sua necessidade de segurança. Hoje, você pode experimentar um momento de clareza em seu relacionamento. Embora nem tudo seja resolvido imediatamente, essa pessoa provavelmente lhe dará um vislumbre de seus verdadeiros sentimentos. Pode não ser uma declaração completa, mas será o suficiente para lhe dar esperança e permitir que você veja que há um caminho para a resolução e a felicidade. É vital que você concentre sua energia em si mesmo, reserve um tempo para seus amigos, saia e divirta-se, e permita que as energias se limpem. Ao fazer isso, você não só melhorará seu próprio humor, mas também permitirá que essa pessoa especial sinta menos pressão e se aproxime de você de forma mais natural e genuína. A independência emocional que você demonstra pode ser a chave para fazer esse relacionamento avançar mais suavemente. Em termos de bem-estar geral, fique de olho em seus pertences importantes, pois você pode enfrentar a perda de algo valioso. Mantenha seus documentos e objetos de valor bem guardados e em lugares seguros para evitar contratempos. Em suma, gêmeos, hoje é um dia de paciência e introspecção. A luz está prestes a romper a escuridão e trazer clareza à sua vida. Confie no processo e permaneça esperançoso, porque o que parece ser uma situação sem saída está prestes a se transformar em uma oportunidade de renovação e amor verdadeiro. A conexão espiritual e emocional que você busca está mais perto do que você imagina. Leitura de tarô de hoje para seu signo O Diabo Invertido Esta carta fala de uma energia que liberta você de uma influência ou tentação negativa. Você sente que seu ambiente está sendo limpo daquelas pessoas ou situações que estavam tentando sugar sua energia. Há um reconhecimento de tentações no reino do amor. E embora não seja necessariamente uma coisa ruim, você deve estar ciente das intenções daqueles que se aproximam de você. A tentação pode se manifestar na forma de uma atração intensa por alguém ou algo, o que também pode ser um sinal de alerta para manter seus limites e amor próprio. O Sol Esta carta representa ressurgimento e cura, especialmente em sua casa. O sol ilumina as sombras, trazendo clareza e alegria. É um momento em que a sorte e a prosperidade entram em sua casa. Isso pode se manifestar como oportunidades financeiras ou situações familiares que trazem alegria. No nível pessoal, você pode experimentar uma renovação energética, sentindo-se mais alinhado com o seu propósito e missão de vida. Há uma energia de cura que permeia todos os aspectos de sua vida, enchendo-o de otimismo e esperança. O Imperador Esta carta simboliza a necessidade de assumir o controle de sua vida e estabelecer uma estrutura firme. Com o Imperador presente, você é chamado a ser firme e disciplinado em suas decisões. Isso pode se referir a tomar decisões importantes relacionadas à sua carreira ou projetos pessoais. Também aponta para a influência de uma figura autoritária ou conselheiro, que o guiará na tomada de movimentos estratégicos em sua vida. Este mentor o ajudará a permanecer calmo e focado, mesmo quando as situações parecerem desafiadoras. A Estrela A Carta Estrela é um símbolo de esperança e cura. Ela lembra que você está sendo guiado por um poder superior, iluminando seu caminho e ajudando você a manter a fé no processo. Há um ressurgimento da luz interior, permitindo que você brilhe após um período de escuridão ou dúvida. Esta carta também pode indicar uma profunda conexão espiritual que o motiva a seguir seus sonhos e aspirações. Você tem uma missão especial, e embora o caminho às vezes pareça incerto, a estrela garante que você está no caminho certo. O Dois de Copas No reino do amor, esta carta indica uma conexão profunda com alguém que está procurando se aproximar de você. Pode ser alguém do passado ou alguém novo que entra em sua vida com intenções de formar um vínculo significativo. O Dois de Copas representa união e comunhão, sugerindo que um relacionamento pode florescer, trazendo harmonia e compreensão mútua. No entanto, também é um aviso para ser paciente, pois os relacionamentos precisam de tempo para se desenvolverem completamente e se curarem de quaisquer desentendimentos passados. Nesta leitura, gêmeos, as cartas indicam um período de transformação e ressurgimento em múltiplos aspectos da sua vida. A presença do Diabo Invertido sugere que você está se libertando de influências negativas, e o Sol promete clareza e prosperidade em sua casa. A energia do Imperador pede que você assuma o controle e seja estratégico, apoiado pela orientação espiritual da estrela. No amor, o Dois de Copas sinaliza uma conexão profunda que pode estar florescendo, embora exija paciência e compreensão. Permaneça firme e confie que você está no caminho para o sucesso e a cura. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, gêmeos, o universo está convidando você a ser cauteloso com suas finanças. Você tem sentido uma leve instabilidade nesse aspecto da sua vida, o que pode ser consequência de certas despesas inesperadas que surgiram recentemente. É importante que você reavalie seu orçamento e faça os ajustes necessários para evitar futuras surpresas desagradáveis. Essa atitude prudente permitirá que você retome o controle de suas finanças e comece a ver melhorias significativas. Quanto à sorte, as energias cósmicas estão a seu favor. Você está entrando em uma fase em que oportunidades inesperadas podem aparecer. E embora possam parecer incertas no início, elas têm o potencial de lhe trazer grandes benefícios a longo prazo. Confie na sua intuição para discernir quais são as oportunidades que valem a pena explorar. A sorte está do seu lado, mas você também deve estar disposto a tomar ações concretas para maximizar esses benefícios. Você pode encontrar uma solução criativa hoje para um problema financeiro que o tem incomodado. Este lampejo de engenhosidade ajudará você a melhorar sua situação e lhe dará confiança para enfrentar os desafios que podem surgir. É um bom momento para considerar novos investimentos ou projetos, desde que você tome decisões com base em informações sólidas e não em impulsos emocionais. Por fim, tenha em mente que a sorte não se refere apenas a eventos externos, mas também a sua capacidade de criar suas próprias oportunidades. Mantenha uma atitude positiva e esteja aberto a mudanças, e você verá como as portas se abrem para você de maneiras surpreendentes. Lembre-se de que a sorte favorece os corajosos. Então não hesite em dar o salto quando sentir que é o momento certo. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de agosto são 48, 9, 16, 35, 27, 11. Amor diário No reino do amor, gêmeos, você está em um momento de introspecção. Você tem sentido um fardo emocional considerável, e hoje você pode sentir que precisa tirar um tempo para refletir sobre o que você realmente quer em seu relacionamento. É essencial que você se permita sentir e processar essas emoções, pois somente então você será capaz de encontrar a clareza que busca. Seu relacionamento pode estar passando por um período de confusão e mal entendidos. No entanto, é importante lembrar que esses estágios são naturais e frequentemente necessários para o crescimento mútuo. Hoje você pode ter uma conversa significativa com seu parceiro que o ajude a esclarecer algumas das preocupações que estão presentes. Abra seu coração e compartilhe seus sentimentos de forma honesta e respeitosa. Se você é solteiro, este é um momento para focar em si mesmo e no que você realmente quer em um parceiro. As energias cósmicas estão te empurrando para avaliar suas expectativas e liberar quaisquer apegos emocionais que não lhe servem mais. Ao fazer isso, você criará espaço para alguém especial entrar em sua vida, alguém que realmente se alinha com seus desejos e valores. É crucial que neste dia você reserve um tempo para apreciar as conexões que você tem e as que você está construindo. Permita-se experimentar o amor em todas as suas formas, seja por meio de amizade, família ou um relacionamento romântico. O amor verdadeiro começa com o amor próprio. Então certifique-se de nutrir esse relacionamento mais importante primeiro. No trabalho. No local de trabalho, geminiano, hoje é um dia de reflexão e planejamento. Você pode ter sentido que certos projetos ou tarefas estão estagnados e isso gerou alguma frustração em você. No entanto, é importante que você não se entregue ao desespero. Em vez disso, use esse tempo para reavaliar suas metas e estabelecer um plano de ação claro. Você pode sentir pressão para cumprir prazos ou altas expectativas, mas lembre-se de que qualidade é mais importante do que quantidade. Reserve um tempo para revisar seus projetos e certifique-se de que eles estejam alinhados com seus padrões de excelência. Ao fazer isso, você não apenas se sentirá mais satisfeito com seu trabalho, mas também ganhará o respeito e a admiração de seus colegas e superiores. Hoje você pode receber uma oferta ou proposta inesperada que pode mudar o curso da sua carreira. Esta oportunidade pode parecer um risco no início, mas se você analisar com cuidado, pode ser a mudança que você estava procurando. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e explorar novos horizontes. Muitas vezes, o crescimento profissional é encontrado no desconhecido. Por fim, lembre-se de que o trabalho em equipe é a chave para o sucesso. Certifique-se de colaborar efetivamente com seus colegas e apoiá-los em seus esforços. Comunicação aberta e apoio mútuo podem fazer toda a diferença para atingir objetivos comuns. No final do dia, você sentirá maior satisfação sabendo que contribuiu para o sucesso de sua equipe. Saúde Hoje, gêmeos, é essencial que você preste atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Você tem sentido um fardo considerável de estresse e ansiedade, o que pode estar afetando sua saúde geral. É importante que você encontre maneiras de liberar essas tensões e cuidar de si mesmo. Meditação e atenção plena são ferramentas valiosas que ajudarão você a acalmar sua mente e encontrar equilíbrio emocional. Reserve um tempo para essas práticas para se centrar e se reconectar com seu eu interior. Paz de espírito é essencial para enfrentar os desafios diários com clareza e serenidade. Quanto à sua saúde física, certifique-se de manter um estilo de vida ativo e equilibrado. Exercícios regulares não só melhorarão sua condição física, mas também liberarão endorfinas que elevarão seu humor e ajudarão você a combater o estresse. Encontre uma atividade que você goste e faça dela parte de sua rotina diária. Lembre-se de que a comida também desempenha um papel crucial no seu bem-estar geral. Certifique-se de ter uma dieta balanceada e se hidratar adequadamente. Ouça seu corpo e dê a ele o que ele precisa para funcionar de forma ideal. Ao cuidar da sua saúde física e emocional, você estará mais bem preparado para enfrentar quaisquer desafios que surgirem em seu caminho. Família e amigos Hoje, gêmeos, a família desempenhará um papel importante em sua vida. As conexões familiares são uma fonte de apoio e amor incondicional e é crucial que você alimente esses relacionamentos. Reserve um tempo para estar presente com seus entes queridos, compartilhando momentos significativos e criando memórias duradouras. Pode ter havido algumas tensões ou mal-entendidos dentro da família, mas hoje você tem a oportunidade de abordar essas questões de forma construtiva. A comunicação aberta e honesta é a chave para resolver quaisquer conflitos e fortalecer os laços familiares. Ouça com atenção e mostre empatia pelas experiências e sentimentos dos outros. Sua família pode ser uma fonte de grande inspiração e motivação. Use este dia para aprender com as experiências e sabedoria de seus entes queridos. Seus conselhos e apoio podem ajudá-lo a superar os desafios que você enfrenta e encontrar novas perspectivas em situações complicadas. Por fim, lembre-se de que a família nem sempre é definida por laços de sangue. Amizades próximas e conexões emocionais também fazem parte do seu círculo familiar. Valorize e alimente esses relacionamentos, pois eles trazem alegria e equilíbrio à sua vida. Ao se cercar de pessoas que o apoiam e o amam incondicionalmente, você encontrará forças para enfrentar qualquer adversidade. Compatibilidade No que diz respeito à compatibilidade de signos, hoje é um dia em que você pode encontrar uma conexão especial com pessoas de signos de fogo, como Ares, Leão e Sagitário. Esses signos trazem paixão e dinamismo para a sua vida, e sua energia vibrante pode ajudar você a sair de qualquer estagnação emocional que você possa estar sentindo. Se você tem um relacionamento próximo com um signo de Terra, como Touro, Virgem ou Capricórnio, é provável que você experimente uma compreensão profunda e uma sensação de estabilidade. Esses signos podem lhe dar uma perspectiva prática e fundamentada que é inestimável em tempos de incerteza. Você também pode encontrar grande compreensão e apoio em signos de ar, como Libra e Aquário. Esses signos compartilham seu amor pela comunicação e ideias, e a presença deles em sua vida pode ser refrescante e estimulante. Conversas com esses signos podem inspirar você e abrir você para novas possibilidades. Por fim, signos de água, como Câncer, Escorpião e Peixes, oferecem a você uma conexão emocional profunda e significativa. Sua empatia e sensibilidade podem ajudar você a explorar seus próprios sentimentos e encontrar equilíbrio emocional. Aproveite essas conexões para nutrir sua alma e encontrar a paz interior que você busca. Sua cor da sorte hoje A cor que vai acompanhar você hoje, gêmeos, é o vermelho. Esta cor simboliza força, energia e poder. Embora você possa não se sentir energético no momento, incorporar o vermelho em suas roupas ou arredores pode ajudar a revitalizar seu espírito e lembrá-lo da força interior que você possui. Use esta cor para recuperar seu poder e enfrentar o dia com confiança e determinação. A frase do dia O que não acontece em um ano, acontece em um dia. Esta citação ressoa com sua situação atual, lembrando que, mesmo que as coisas pareçam estagnadas, as mudanças podem acontecer inesperadamente e rapidamente. Mantenha a esperança e a fé de que o que você está esperando está mais perto do que você imagina. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!